Fala rapazes que falam, é o Silvio, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo rapaziada de caçada Hoje a gente vai pegar aí um Nintendo Wii preto, muito top, com um precinho bem bacana aí que eu achei em um dos grupos aí de Facebook, beleza? Então eu vou tá indo buscar o produto, né, isso vai ser em torno da uma hora, agora são 11h30, vou tá indo lá pra São Paulo agora Quando eu chegar lá, talvez eu faça algum vídeo, se eu não conseguir fazer, eu vou fazer um corte direto aqui pro nosso tour novamente E vou tá mostrando pra vocês o que que eu peguei exatamente nesse Nintendo, cara, vocês vão ver que tem coisa pra caramba E eu achei o preço muito legal, mano, então bora pra essa caçada aí Cheguei aqui no shopping já, rapaziada, agora vou só esperar a mulher chegar, a gente vai pegar aqui os produtores com o meu pai E vamos ver se vai tá tudo ok, eu mostro pra vocês direitinho Chegando em casa já, tá aqui, pecinha bonitinha Lá vou testar todos os jogos e tudo que a gente pegou, porque o preço tava muito bom E vamos ver se tá tudo certo Beleza rapaziada, já chegamos aqui, mano, tô cansado pra caralho, agora são quase 3 horas da tarde Vou mostrar exatamente o que veio aqui, ó, vou até levantar a caixinha Mas agora olha aqui com todos os itens que eu vou mostrar pra vocês agora A gente pegou o Nintendo Wii que eu mostrei pra vocês no carro Se não eu mostrei pra vocês, vocês estão vendo agora, olha só É aquele Family Edition, né, que você não pode colocar aqui em cima as configurações do GameCube Ele não roda os jogos de GameCube, infelizmente, porque é uma retrocompatibilidade muito legal que tem no Wii E esse aqui não possui, então você usa o console deitadinho assim, tá, você não usa ele em pé Você até pode usar, mas normalmente você usa ele aqui, porque tem até vento em baixo aqui, vai atrapalhar Você tem que usar ele desse jeito aqui, certo? Console preto em ótimo estado, tá, você ainda vê alguns arranhões, uma marca de dedo Eu vou limpar ele bonitinho Então olha só que bacana, cara, veio o controle preto, né, normal Já com o volante do Mario Kart aqui, ó, que a gente usa pro Mario Kart E melhor que isso, cara, também veio um controle branco, cara, ó E o volante também, eu já tenho o controle branco pra cá Eu tenho uns 4 controles brancos aqui E um volante, acho que um ou dois volantes até, não lembro, acho que um só Mas também tá em ótimo estado Esse controle branco tá um pouquinho mais volado que o preto, tá, pra falar a verdade Aqui na parte de cima tem uns amassadinhos, como se fosse uma mordida de cachorro E o preto tá bem intacto, que é o que eu vou precisar, né E ele já é aquela versão um pouco mais atualizada, que é o Emotion Plus Inside, né, que já vem dentro Os cabos também, todos aqui, né, original do console Cabo da fonte, também, ó, bonitinho, cara, tá em ótimo estado Um nunchuck, apenas o preto, tá, mas também não tem problema que o branco tá ali Se vou usar o preto, tem que ser tudo preto, fica mais legal, né, galera Veio um nunchuck aqui, tá muito mais intacto do que o meu, cara Se vocês veem o meu, vocês vão ficar até puto comigo Porque ele tá bem zoado, os fios tão zoados Agora esse aqui, os fiozinhos tá inteiro, mano Só por esse, pelo preço que eu paguei, valia só esse videogame com os controles e um jogo, mano Mas olha só, veio essa sacola aqui com 15 jogos originais, galera Sim, mano, 15 jogos originais eu peguei Vocês podem até falar, ah, mas esse CD aí é falso, né, Silvio Não, a caixa realmente é falsa, mas o disco é original E é o Ben 10 aqui, ó, certo? Esse é o Ben 10, eu acho que é original, né Tá muito bonito pra ser original e pra não ser original, né Claro que também não são jogões, assim, incríveis e tudo mais Tem um ou outro aqui que realmente é bem interessante Como, por exemplo, Donkey Kong Country Returns Esse jogo é até bem caro, assim, se você comparar com Se você procurar o Mercado Livre, vem com tudo manual Tudo, cara, tá completinho aqui do Donkey Kong Country Returns Temos o Carros, jogo do Carros aqui Esse aqui eu acho que não tem o manual Não, tá tudo aqui, ó, bonitinho, certo? Temos o Ben 10 Omniverse, né Que é o Omnitrix, o universo do Omnitrix Bem legal, esse aqui é bem baratinho até, eu já pesquisei um pouco Temos os Just Dance também aqui, ó Esse aqui é o Kids 2, certo? Temos a Era do Gelo Porque como esse aqui era um console do filho da Adriana Que foi a que me vendeu o console, aliás, Adriana, muito obrigado por vender o console, muito legal Era do Filho de Deus, então vocês vão ver muito jogo infantil aqui, ó Kung Fu Panda Agora, esse aqui, malandro Esse aqui é um jogo muito top, mano Todos os Paper Mario é muito legal E é um pouco difícil você achar, pra falar a verdade, viu? A diferença de preço também varia bastante Mas é um baita jogo esse daqui Esse aqui realmente compensou bastante Temos o Homem-Aranha Esse aqui acho que tá sem capa, né É, esse aqui só tá, né A caixinha aqui, certo? Ultimate Alanis, o Marvel, né Que você pode, né, usar aqui para guerra Muito top Temos aqui o Mortal Kombat Armageddon Também é um jogo bem bacana Também tem um preço até um pouco mais Mais caro do que os jogos que eu estou mostrando aqui Temos o Sonic Unleashed Unleashed, acho que é assim que fala É um jogo bacana, tá Eu já cheguei a jogar ele uma vez Mas não é um jogo que eu curto muito, assim Da série do Sonic Olha só, óbvio que teria o Mario Kart Depois de dois controles aqui com o volante Se não tivesse o Mario Kart também Seria bem tenso Mas também, tá aqui Infelizmente ele não está completo, tá Só tá, procedei a caixinha aqui E por fim, o Just Dance 3 aqui Bonitinho também, na caixinha Esse aqui é o Just Dance 3, tá bom? Então agora é o seguinte, galera Não vai dar pra... O vídeo já tá ficando bem longo Eu espero que vocês deixam o like já Eu vou tá ligando o console Pra ver se ele tá funcionando direitinho E por um jogo principal aqui Pra ver se tá funcionando Que é o que eu realmente quero Bora testar a bagaça Beleza, rapaziada Tá aqui instalado o nosso Nintendo Wii Eu deixei ele assim com o cabo Que tá ligando na tomada pra lá Por isso que ele tá meio viradinho Mas vamos ver se vai funcionar Vamos apertar direto aqui no controle Beleza Ligou ali, não sei se deu pra vocês verem Vamos colocar o disco também Ó, já apareceu a informação na tela Tá aí, galera Tem algumas coisinhas aqui Ele tá na outra parte de screen Porque eu mudei Porque eu tô jogando o meu 64 Que tá ali, certo? Bom, parece que Eu não sei dizer, galera Mas ele tá com SD aqui Eu não sei o que tem dentro dele Depois eu vou dar uma olhada, tá? O principal é o jogo Vamos colocar aqui então o jogo, tá? Aqui é o Paper Mario Quero ver Ele vai carregar bonitinho A gente coloca ele assim Legal Vamos aguardar aqui a leitura do disco Ó, o sensor tá funcionando tranquilamente O controle Né? Tá bem Legal aqui o controlezinho Beleza Já leu aqui o disco, ó Super Paper Mario Start Ah, tem que jogar com ele deitado, é? Sideway Tá bom Então vamos jogar como a gente jogaria o Mario Kart, né? I tell you the story of the lost book of prophecies Contar a história do livro que de prophecies foi perdido Tá bom, é isso Será que tem algum save perdido por aqui? É, já tem um save de 16 minutos, é isso? Pois é, galera Parece que tá funcionando tranquilo Tá aí, ó Funcionando direitinho, galera Realmente Eu vou testar os outros jogos também Que provavelmente alguns deles eu vou vender, né? Porque eu já tenho uma coleção bem considerada ali de anteriores Pra quem já viu mais coleção Recomendo pra quem não viu ainda Porque tem muito jogo legal de Wii lá Mas tá funcionando direitinho, galera Tô feliz com a compra Realmente o preço tava bem bacana E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então não esqueçam de deixar aquele like De se inscrever aí embaixo Temos caçada gamers, vlogs e gameplays aí De várias coisas diferentes aqui nesse canal, beleza? Muito obrigado a todos E manda um salve direto aí pro mano Drops E pro mano Shelt também Que tá chefe Também tá boladão lá nas caçadas, tá bom? Valeu, rapaziada Tamo junto Valeu Um abraço a todos Fiquem com Deus E fui